Como ganhar o prêmio de graça aqui no Brookhaven RAP E aí maninhos e maninhas, beleza? Começando mais um vídeo do GD E hoje galera é um vídeo especial pra quem quer a Game Pass do prêmio de graça no Brookhaven RAP Então se vocês querem a Game Pass de graça aqui no Brookhaven Basta vocês assistirem esse vídeo aqui do início ao fim Porque eu vou explicar passo a passo do novo jeito pra ganhar a Game Pass do prêmio, beleza? É bem simples, fácil e rápido Então se vocês assistirem até o final, vocês vão conseguir, beleza? Bom, primeiramente a gente vai explicar o que tá acontecendo aqui no Brookhaven Pra vocês saberem, né galera? Bom, tá dando pra fazer alguns bugs aqui no Brookhaven E esses bugs são bem simples de fazer, tá bom galera? Isso tá acontecendo por causa de uma última atualização Que infelizmente veio bugada, né? Mas pra quem quer as coisas de graça Isso foi muito bom, né? Por que muito bom, galera? Porque basicamente quando tem algum erro na atualização Os bugs acontecem Então a gente vai utilizar esse novo bug Que é bem simples e fácil Pra conseguir a Game Pass do prêmio de graça, beleza? Então se você quer a Game Pass do prêmio aí, galera Já deixa seu like aí Pois seu like me ajuda demais Na divulgação desse vídeo pra mais pessoas Então deixa o likezão aí Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo do GG Se inscreva no canal principalmente Pois sua inscrição ajuda muito no crescimento do canal, beleza? Tá bom? Então é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo Acompanhe até o final Caso você não tenha Game Pass do prêmio E é isso, galera Bom, o que a gente vai ter que fazer Pra começar a ativar o bug, né? Ativar a Game Pass do prêmio Bom, galera A gente vai ter que ir lá no Morro Bugado Pra quem não sabe O Morro Bugado Fica nas casas Número 23 E número 24 Então vamos aqui, ó A gente aproveitou pra dar uma voltinha na montanha E a gente vai cair direto lá no morro Tá bom, galera? Vou mostrar qual é o morro pra vocês, ó É morro É o morro sentido Sentido Como posso dizer? Sentido elétrica, galera Aqui, ó Bem nesse morro aqui, ó Pera aí que a gente já tá chegando Eu vou pular bem em cima do morro Já pra gente cair E fazer esse bug o mais rápido possível Tá bom? Estamos chegando Ó, galera O povo vai se assustar aqui, ó Pera aí Vou dar um susto no povo que tá nessa casa Olha lá, olha lá Cai em cima Cai em cima da casa Ah, achei que tinha alguém aqui Não tem ninguém É, mas deixaram a porta aberta, hein? Deixaram a porta aberta, hein, galera? Será que tem alguém aqui? Ai, meu Deus do céu Tem a mulher aqui, ó Bora, 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 bora Deixa eu sair da casa Vamos logo no morro aqui pra vocês verem Bom, galera Esse morro aqui, ó Este morro aqui, ó Chegamos Chegamos bem tranquilinhos Esse morro aqui, galera Da casa número 23 E número 24 Bom O que a gente vai ter que fazer aqui agora, galera? Nós vamos selecionar uma casa Só que a gente não vai escolher nenhuma casa, beleza? É só pra ficar meio que contado no registro, beleza? Vocês vão abrir o chat E vão dar barra console O que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai desativar o error e o warning, beleza? Desativamos esses dois A gente vai fazer o que agora, galera? Bom Pra gente ativar esse código, galera A gente vai ter que ir no lugar secreto da agência Porque é um lugar que tá muito bugado mesmo Então vamos lá ativar esse código Lá na agência, galera Pra quem não sabe A agência é aqui perto do posto de gasolina, tá bom? Então é essa agência aqui, ó Essa base da agência A última que saiu, beleza? Vamos vim aqui logo Chegamos Aqui, ó Abra de Sésamo Bom Chegamos aqui, galera O que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai deixar Só o número 2 Dourado, beleza? Então só o número 2 dourado Aqui tá certo já Deixa o 1, o 4 e o 5 azul E o 2 dourado A gente vai clicar duas vezes na Game Pass do Premium Uma Duas E a gente vai mandar no chat Premium Free Game Pass 2 Tracinho Free Premium 21 Beleza? Mandamos Saiu só com hashtag Vou reiniciar o jogo, galera Reiniciei o jogo Tranquilo Tudo indo certo Tudo dando certo, né? Como deveria acontecer Vamos voltar lá na nossa casa, né, galera Que é a número 23 Espera Aqui, ó Agora a gente vai selecionar a casa da pirâmide Essa aí é a casa da pirâmide, galera Selecionamos já Vamos aqui, ó Fazer a escada aí, ó Agora a gente vai subir aqui na pirâmide, galera Vem aqui na pirâmide E agora Ué, não tá subindo Sobe, 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 sobe Agora a gente vai ter que ficar bem pequenininho, tá bom, galera? Pra gente chegar bem pertinho da Da pirâmide Espera aí que é bem pequenininho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos ficar pequenininho Pronto Agora a gente tá bem pequenininho, galera Agora a gente vai ficar aqui, ó Vai clicar duas vezes na Game Pass do Premium de novo Uma, duas A gente vai abrir o chat e dar barra console de novo Barra console Ativa só o error Vem em Memory E a gente vai procurar a pasta script Vai clicar no terceiro pontinho Fecha essa parte E a gente vai mandar Premium Free 2 Premium Free 2 Clica mais duas vezes na Game Pass do Premium Uma, duas E reinicia o jogo, galera Assim que a gente fizer tudo isso, galera O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ficar dentro do Brookhaven Pelo menos Uns 30 minutinhos Pra Game Pass do Premium ser ativada Totalmente de graça Na conta de vocês, beleza? Então É basicamente esse o novo jeito Pra ganhar Game Pass do Premium de graça Tá bom, galera? Lembrando que a gente retirou esse método Lá do TikTok E tá funcionando com muitas pessoas Tá bom, galera? Então Já atentem aí Porque Eu recomendo demais Esse método Tá bom, galera? É super fácil E super rápido Então se você quer a Game Pass do Premium de graça Você vai assistir esse vídeo de novo Inteirinho Sem pular nenhuma parte Pra você entender Qual é o bug de hoje, beleza? Mas é isso aí Assista os dois vídeos Que vão aparecer aí no final Tá bom, galera? É Recomendo muito Esses dois vídeos E também, galera É Outra coisa que eu tenho pra falar Aqui no chat Já tá aparecendo Que eu tenho o prêmio Como vocês podem ver Cadê? Cadê? Vamos lá O Epa Aqui, ó Já apareceu aqui Que eu tenho o prêmio E eu ganhei a Game Pass do Prêmio Com um bug Tá bom? Então recomendo muito Vocês tentarem Porque Algum bug vai dar certo Então caso esse não funcione Tente outro Porque o GD Tem diversos tipos de bugs Aqui no canal Tá bom? Um beijo Um cheiro E uma massa do GD Puuu E